Salve pessoal! Nessa aula eu estarei demonstrando uma forma de acrescentar extensão sobre acorde de forma organizada. A grande questão dessa aula não é somente os novos voicings de acorde que nós estaremos descobrindo. Eu estarei demonstrando também como eu faço para praticar isso de forma eficiente para que eu consiga interiorizar esses acordes. Não se esqueça de deixar o comentário, dar o like e se possível compartilhe o vídeo. Dessa forma você ajuda e muito o canal. Antes de começar a aula eu gostaria de convidar você a conhecer o meu curso online, o Jazz Guitar Academy. Que é um curso super completo de harmonia, improvisação, repertório. Tem muita coisa no curso. O curso começa com assuntos bem básicos até chegarem em assuntos bem avançados. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então pessoal, eu estarei demonstrando como nós colocarmos extensão em um acorde drop 2. Primeiramente, o que é um acorde drop 2? Vamos pegar como exemplo o sol com sétima maior. Essa seria uma formação básica de um acorde, onde eu tenho tônica, terça, quinta e sétima. O famoso acorde de empilhamento de terças. O acorde drop 2 eu vou pegar a minha segunda nota, no caso contando sempre da nota mais aguda para a mais grave, no caso a nota ré, e jogar uma oitava abaixo. Logo eu vou ter esse acorde aqui. Ok? Que comumente vamos tocar assim. É uma segunda inversão de sol com sétima maior. Porém, se eu for subindo esse acorde, eu vou chegar... Outra inversão e vou chegar aqui. Ou seja, esse acorde que nós comumente tocamos assim é um acorde drop 2. Ok? Que a ideia é sempre de eu dropar a segunda voz desse acorde. Dessa forma eu consigo trabalhar melhor no braço da guitarra as inversões. Então vamos começar pegando como exemplo o sol com sétima maior. A ideia, então, esse é um sol com sétima maior drop 2. Notem que é as mesmas notas daqui, uma oitava abaixo. Eu vou trocar a terça desse acorde pela nona dele. Eu tenho aqui a tônica, quinta, sétima maior e terça. As notas sol, ré, fá sustenido, si. Eu vou trocar o si pelo lá. Ok? Voicing super bonito. Agora eu vou pegar a primeira inversão desse acorde, desse voicing drop 2. Eu vou ter aqui a primeira inversão dele. Sol com sétima maior, primeira inversão no acorde drop 2. Eu tenho a nota a terça, sétima maior, tônica, quinta. As notas si, fá sustenido, sol, ré. Vou trocar a terça, que é o si, pela nona, que é o lá. Ok? Próximo passo agora, eu vou pegar a outra inversão desse acorde drop 2. Eu vou ter aqui. Eu vou ter a quinta do sol, tônica, terça, sétima maior. Notas ré, sol, si, fá sustenido. Agora eu vou trocar a terça pela nona. Poderia fazer ele aqui também. Ok? Se eu for trocar aqui, fica muito aberto. Eu prefiro, então, jogar o fá sustenido na primeira corda. Próximo voicin agora, seria a terceira inversão, onde eu vou ter aqui. Sétima maior, terça, quinta, tônica. Ok? Que notas? Fá sustenido, si, ré, sol. Vou trocar a terça pela nona. Troco o si pelo lá. Notem que esse voicin é igual a esse voicin aqui. A terceira inversão. Sétima maior, terça, quinta, tônica. Troca a terça pela nona. Foi o mesmo voicin que fizemos aqui. Eu poderia, por exemplo, fazer agora na posição fundamental aqui, que é bem comum. Tônica do sol, quinta, sétima maior, terça. Notas sol, ré, fá sustenido, si. Troca a terça pela nona. Notem que esse acorde é igual a esse. Ou seja... Sol, ré, fá sustenido, si. Troca a terça pela nona. Eu vou ter aqui a primeira inversão. Onde eu vou ter si, fá sustenido, sol e ré. Ou seja, terça, sétima maior, tônica e quinta. Troca a terça pela nona. E por último, vou ter a segunda inversão, onde eu vou ter as notas. Ré, sol, si, fá sustenido. Quinta, tônica, terça, sétima maior. Agora eu vou trocar a terça pela nona. Ok? Então agora, para a gente colocar em prática isso, antes eu vou passar outro acorde. Porque nós vamos depois tocar dentro de uma harmonia esses acordes, para vocês entenderem como praticar isso de forma bem musical, já soando super legal. Vamos pegar, por exemplo, o acorde ré com sétima maior. Eu vou ter ele aqui na segunda inversão, onde eu vou ter quinta, tônica do ré, terça do ré, sétima maior do ré. Ou seja, lá, ré, fá sustenido, dó sustenido. E vou trocar aqui também. Notem que é o mesmo voicing que nós temos aqui no sol. Troca a terça pela nona. Agora eu vou pegar o ré na terceira inversão. Vou ter aqui a sétima maior, terça, quinta, tônica. Vou trocar a terça pela nona. Posição fundamental. Ré, lá, dó sustenido, fá sustenido. Tônica, quinta, sétima maior, terça. Troca a terça pela nona. Agora eu vou ter aqui a primeira inversão do ré. Terça, sétima maior, tônica, quinta. Fá sustenido, dó sustenido, ré, lá. Troca a terça pela nona. Então temos a primeira inversão. Agora a segunda inversão. Lá, ré, fá sustenido, dó sustenido. Quinta, tônica, terça, sétima maior. Troca a terça pela nona. Agora eu vou ter aqui a nossa terceira inversão. Ou seja, vou ter aqui dó sustenido, fá sustenido, lá, ré. Sétima maior, terça, quinta, tônica. Troca aqui também. E por último, vou ter um ré aqui, na posição fundamental, que é igual a esse aqui. Uma oitava acima, também troca a terça pela nona. Agora vem a parte mais interessante dessa aula. Como eu vou praticar esses voicens e por que eu passei esses dois acordes? Vamos imaginar que nós temos a seguinte harmonia. Sol com sétima maior. E ré com sétima maior. Logo, isso vai ser o quê? Vai ser quarto grau de ré, sol com sétima maior. E o primeiro grau de ré com sétima maior. Ré com sétima maior. Ou seja, quarto grau de ré, ré, tonalidade ré. Então eu vou improvisar utilizando a escala de ré maior. E sempre vou buscando repousar numa nota. Onde eu tenha os meus novos voices. Certo? Notem que o meu guia é sempre a minha nota da melodia. A nota da melodia que vai ser o meu foco para achar os novos voices. Eu vou soltar aqui um loop onde eu tenho os acordes de sol com sétima maior e ré com sétima maior. E vou demonstrar esse processo. Sol com sétima maior. Ré. Ré. Notem que a melodia me guia. Ré. 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 Amém. 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 Bom, espero que tenham curtido essa aula. Talvez a parte mais importante seja essa parte do final, né? Que pra mim é super importante isso. Eu conseguir musicalizar as ferramentas. Logo no início, quando eu estou estudando uma ferramenta nova, eu tenho que conseguir fazer com que ela vire música. Porque senão é muito difícil absorver sem transformar em música. Ficar só decorando um monte de shape, né? É sempre importante isso. Aprender uma coisa nova, transforme em música. Valeu, pessoal!